Música 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 Calma Clara, tá esse aí, calma Pra lá Calma, eu aprendendo Música Música Eu errei Ai Tá filmando? Tá Vamos fazer esse curtir Agora é toy É toy? É toy É toy É toy É toy Ai que música chata Esse cara é o nome do Múcio Que grafito Acho que ele terminou Gente, não está mais sério O que acontece? Pode eu ser o meu bem 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 Parece um vídeo Vamos gravar agora Você sabe